A Fundação CECERJ celebra com a comunidade o lançamento do curso de Engenharia de Produção. O curso será oferecido na modalidade à distância pelo Cefete e pela UF, em seis polos. Serão abertas 300 vagas por semestre, parte da oferta de mais de 7 mil oportunidades do vestibular CEDERJ para o primeiro semestre de 2015, distribuídas por 32 polos e 15 carreiras. É o CEDERJ, mais uma vez, fazendo a diferença. Legenda Adriana Zanotto